Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu estou, Eustaque André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Sempre que eu começo o programa, então já lembro do... Hoje nós estamos no programa 208 da série Mosaicos do Novo Ciclo. Quase 10 anos que nós vamos completar agora, dia 28 de setembro. E nós fizemos uma forma de a gente poder manter o programa no ar ainda. Fizemos, constituímos aí um HD, onde tem todos os 207 programas, constituímos de hoje 208, com Jorge Antônio Oro, da série Mosaicos do Novo Ciclo. Você está vendo aí um desenho que nós fizemos do HD. E lá também tem as 208 áudios e mais as 29 participações do Jorge Antônio Oro no Vida Inteligente Interativo. Então, quem tiver interesse, escreve para contato arroba vidainteligente.tv.br. Outra novidade que eu trouxe hoje, essa é Primeira Mão. Já venho trabalhando nela há um bom tempo, ninguém sabia ainda, estamos lançando hoje, eu apresento para vocês, a partir de hoje, o site que nós desenvolvemos, eu e mais uma pessoa que conhece, está aí para vocês, www.inteligenciaabstrata.com.br. Inteligência Abstrata, a princípio, ia ser um programa que a gente ia fazer, mas como a gente não pode abraçar o mundo, eu tentei abraçar, só que os mãos não fecharam nele inteiro, então ficou assim. Então, o site, esse domínio virou, Inteligência Abstrata virou o centralizador de todas as minhas atividades, seja na ufologia, seja na terapia dos fractais, seja a vida inteligente, todas essas coisas, todas as minhas atividades estão englobadas dentro do site www.inteligenciaabstrata.com.br. Na próxima semana, eu vou trazer para vocês aqui, vocês podem abrir, vocês vão verificar os links, vocês vão para qualquer lugar, Mosaicos do Novo Ciclo, todos os programas, tem o site lá dentro do videointeligente.tv.br, onde tem todos os programas com a sua sinopse. Você pode ali clicar e buscar ali o programa que você quiser, você assiste, já vai direcionado para o Yahoo e você assiste. Então, está aí à disposição de todos, essa é a surpresa. E tem mais uma surpresa, que acho que não vou resistir até o dia 28 de setembro para contar, mas essa ainda está em fase de andamento, essa vai ser um grande passo, um grande passo verdadeiramente, vai ser um marco, mas eu não vou dizer. Também requer um trabalho e sempre existem anjos aí, não adianta ficar vendo um pai, existem anjos, existem pessoas fabulosas, fantásticas, de bom coração, de verdade, porque hoje nós estamos, por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente, apesar de muita gente dizer, eu não enxergo nada, por que tem gente que é vidente, tem outro que sente isso aqui, eu não sinto nada, mas dá para a gente perceber hoje nas pessoas, quem sente ou quem não sente, a gente pode perceber nas pessoas a transparência delas, as pessoas estão começando a ficar transparentes, ou seja, alguns chamam de separação de joio de trigo, as máscaras caindo, não importa, hoje a gente não consegue mais enganar ninguém, a gente está se apresentando como verdadeiramente somos. Isso faz com que, vamos olhar o lado bom dentro do nosso livre-arbítrio, muitas pessoas maravilhosas têm se apresentado, e entre elas essa surpresa grande que vocês vão se encantar, tenho certeza absoluta, todos, todos, isso é bom, quando é bom para todos é melhor ainda, vocês vão se encantar em breve, em breve. Isso aí vai pegar o mundo todo. É pouco, não é? O mundo todo. Então, tá, deixa para lá. Então, apresentou-se hoje para a gente conversar o tema O Eu Sou. Muita gente pensou que a gente ia falar, muita gente pode pensar que a gente vai falar hoje sobre São Germain, os mestres ascensos, a presença, a divina presença Eu Sou, não é isso. Nós já falamos, já abordamos sobre a divina presença, sobre esse Eu Sou, mas o que, quando se apresentou o tema, depois o resto vem, o que vai ser abordado, aí houve a compreensão do que seria. Nós já falamos aqui nesses dez anos, dentro do Mosaico do Novo Ciclo, já falamos sobre morte, já falamos sobre vida antes da vida, vida depois da vida, já falamos sobre o astral, já falamos no pós-mortem, já falamos uma série de coisas. Então, o que acontece? A pergunta é essa. Então, nós vamos complementar isso hoje. Eu vou tentar ser claro para ver, para o Jorge pegar a ideia da concepção do que nós vamos conversar hoje. Isso que eu estou conversando aqui, todo esse conhecimento está vindo de algum lugar. Não sei aonde, está saindo alguma coisa, está saindo uma voz pela minha boca aqui e tal. O que é isso? Isso aqui está, tem uma série de explicações para isso, o verbo e tal, tal, tal. E daí? Ou eu penso em alguma coisa, eu fecho os olhos, ou olho para lá, olho para cá, olho para o chão e vou buscar uma ideia. E essa ideia eu transmito, escrevo, mentalizo, ponho na internet, qualquer coisa. Isso tudo existe. Ninguém pode negar que isso não existe. Ninguém pode negar que isso existe. Está para nós. Muito bem. E aí? Aí eu desencarnei, vamos usar uma linguagem assim, saindo da carne, essa coisa toda, essas ideias, isso que eu estou falando aqui, que está à disposição de tudo, para mim está à disposição, porque eu não considero que isso aí está em mim, porque eu vou buscar coisas que não estão em mim, estão aí, sei lá onde, eu vou lá buscar. Perfeito, está no todo, está isso aqui, a gente vai conversando. Mas eu não acho justo, eu não sei, e não deve ser também, eu desconheço, por isso que o tema se apresentou. Para onde vão? Para onde vão? Onde vai o mundo das ideias? Onde vai tudo aquilo que eu conheci, que eu fui portador para trazer para cá, ou intermediário, sei lá como é que a gente chama? Para onde vai isso? Se perder, não pode se perder, porque seria uma idiotice, uma estupidez. E quem fez? A força, a energia que criou isso tudo? Porque, para mim, não nasceu em Big Bang, em coisa nenhuma. É algo que foge ao meu grau de compreensão. Não podia fazer algo que, se chegasse ali, você fica durinho, bota embaixo da terra, ou em cinéria e acabou. E as ideias? Onde vão todas essas coisas? Então, é isso que nós vamos conversar hoje. Está certo, Sr. Jorge? É pequeno o assunto? Só isso. Só isso, então. Se for necessário, se for necessário, faremos mais de um programa. Se assim o assunto exigir. Então, não se preocupem com interrupções minhas, tudo isso aqui. Já disse também, repito hoje, para que todo mundo ouça. Se não fosse um programa de entrevistas, eu tenho que fazer a intervenção. Se não fosse assim, seria palestra. Aí vocês poderiam marcar a palestra com o Jorge Antônio Oro e pronto, só ele fala e a gente não interrompe. Não passam, não sei se fazemos. Então, exatamente. Mas tem pessoas que ficam reclamando que a gente interrompe, tudo isso aqui. Já pensou? Então, não é programa, é palestra. Então, hoje nós batemos o papo aqui trocando essas ideias. As minhas dúvidas são as dúvidas de muita gente que depois me escreve. Então, é isso que a gente vai estar fazendo há 10 anos aqui, conversando. A gente aprende muito aqui, não é, Jorge? Nossa, como aprendemos aqui nessa interatividade com vocês. Isso é fantástico. Então, Jorge, antes de uma hora, boa noite, não é? Ah, boa noite. Hoje eu falei, nem te apresentei aqui, já joguei tudo. Nem trouxe lanche para o trabalhador. Nada, nada. Já que consegue quebrar o pé direto. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Ótimo, ótimo. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui. Sempre é bom estar aqui. Sempre. Você falou, Diniz, que você tentou abraçar o mundo, mas daí ficou complexo. Ficou, faltou. Está aqui o complexo, vem de plexos, plexos, que é abraço. Então, o complexo é só quando você quer abraçar muita coisa. Aí, quando você não consegue abraçar muita coisa, isso é complexo. Exato. Então, foi isso. Exatamente isso. Quando o braço é menor do olho, aí você olha tudo o que você quer, você não consegue. Aí, isso fica uma coisa complexa. É, mas o bom é que, ao menos, eu tive a consciência de que não dava. Então, espera aí. Esse é o aprendizado. Esse é o aprendizado. Você determina o que você acha que pode para atender aqueles desejos que você tem. A impossibilidade de realizar todos os desejos em si é o grande aprendizado do desejo. Aí, depois, no próximo, vai decidir. Vou atender toda a turma de novo ou vou usar a razoabilidade, a mente concreta, lógico, e aí escolher quais eu vou atender. E eu resolvo uma coisa cada vez. Aí, é o paciência. Eu estou sem pressa nenhuma para fazer. E o nosso tema? Muito bem. Você vê que nós já falamos, falamos de N coisas, mas vai ser bom para a gente recordar hoje, porque os assuntos são dispersos. que o eu sou de determinadas linhas de... De pensamento que a gente tiver contrário a nenhuma. A gente não vai abordar e mesmo não abordaria, porque nossa intenção aqui tem sido sempre assim, é trazer elementos para que cada um os use na medida da sua empatia e, se esses elementos contribuem para transformar para melhor a vida de quem os usar, melhor. Se não, melhor também. Perfeito. Está bom da mesma maneira. Agora, em nenhum momento a gente fez aqui o destruir. Não, nunca. Não se destrói a crença de ninguém. Não. Porque a crença é um conjunto de elementos que foram criados em cada pessoa e estão enraizados nas aspirações mais íntimas de cada um e vitalizados todos os dias. E são seres vivos como qualquer ser vivo. E, quando você vai destruir essa crença, implica destruir um ser vivo naquela pessoa. E, se essa destruição é de fora para dentro, ela causa mais dor que benefício, independente de qual seja a crença. Então, por isso, não se impõe crença a ninguém. Não se impõe conteúdo a ninguém. Não se destrói propriedade de ninguém. Não é propriedade afetiva e emocional. O que você pode fazer é com esses elementos. A pessoa, então, agrega esses elementos e inicia um processo de amadurecimento no qual ela se liberta das crenças antigas. Aí, a sublimação interna, no fogo interno, aí, sem dor nenhuma, isso se chama evolução. Tá? Ok. Muito bem. Então, assim, ó. É uma coisa muito interessante. Se a gente fosse em... E o que eu mais desejo, assim, o que nós desejamos, é que chegue um dia em que as pessoas, assim, todas, consigam compreender e ver o que é realmente esse negócio que a gente chama de existência. É uma coisa, assim, sensacional. Mas tem que ser dado aos poucos. Porque o conjunto de verdades que compõem o que se chama de realidade, a real realidade, não que a gente pense que é a realidade que é maia, ele é de tal forma chocante em termos de compreensão entre a mente concreta que a gente não teria estofo vital, a gente não teria estrutura de mente concreta, estrutura de alma para aguentar, né, a contemplação dessa realidade integral. Sabe? Então, seria um... Vamos supor que, assim, que amanhã de manhã, quando a gente acordasse, toda a realidade estivesse exposta aos olhos, né? Isso seria de tal forma chocante quando comparado ao que se pensa hoje ser a realidade e ao modo de vida das pessoas e ao que as pessoas acreditam e o que as pessoas pensam que sabem que colocaria, assim, em sério risco a estabilidade emocional, mental, vital de todo mundo. Então, por isso que ela tem que ser lidada devagarzinho. E é isso que você quer conversar hoje, então a gente vai avançar um pouquinho mais com relação ao que a gente já convençou. E só para fazer uma parte para também... Porque, nas vezes anteriores, entre tantas coisas que nós abordamos, você disse também, você disse que nós viemos, nós descemos para cá, voltamos, sei lá de onde a gente vem, com tendências. Então, mais um reforço para isso aí que eu acabei de dizer, que essas coisas aí não se perdem mesmo, né? Não. Não se perdem. Está em algum lugar ou onde, não sei, se é individual, se é coletivo, se é no mundo disso, no mundo daquilo, e essas tendências acabam voltando. Então, acho que nós vamos desenvolver um assunto por demais interessante, esclarecedor, acredito eu. Espero, sim. Também espero. Então, assim, eu acredito. Primeiro, com relação ao que você falou, eu sou, eu suponho uma individualidade, é o que me compõe, para depois ver aonde que está o meu pensamento e depois que daí eu passo pelo processo chamado morte e aonde vai estar o meu pensamento, para a gente, a partir dele, já abordamos até no tema memória também, lembra? Falamos de tudo, nossa. Então, assim, quer ver, Gregor? Então, eu vou fazer uma sopa. Vamos lá. Começa com os ingredientes. Sim, sim. Não, eu vou pegar um ingrediente qualquer, que cada um coloca o que quiser, não é? E vou colocar na água e a sopa é o seguinte, é pegar os valores desse ingrediente, fazer com que eles passem para a água para fazer um caldão, né? E para que daí eu tome essa água e nessa água estejam os valores daquele ingrediente que eu coloquei, seja carne, legume, pedra, não interessa qual a coisa que eu gosto de tomar a sopa, né? E qual é que é o elemento que faz com que os valores daquela coisa que eu coloquei na água passem para a água? Qual é? Fogo. Fogo. Calor, né? Fogo. Fogo, né? Mal calor. Fogo. Então, o fogo é o que faz com que a inteligência de alguma coisa passe para o meio no qual ele esteja imerso, né? O qual ele esteja... Na sua linguagem, então, que não é a minha ainda, a sua linguagem seria o tal de Forrat, então? Ainda não. Ainda não. Vamos chegar no Forrat, né? Ok, tá. O Forrat é uma expressão que a gente dá a uma eletricidade a qual não tem nome. É outro estágio do fogo, então, vamos dizer. Seria a essência, né? Que está por trás não só do fogo, mas de várias coisas, a própria matéria, né? A contraparte de Forrat é Kundalini, né? Então, através do fogo, eu fiz com que os valores daquele elemento passassem para o meio, tá? Vamos deixar guardada a nossa sopa aqui do lado. Agora, vou imaginar uma outra coisa. Você está brincando lá com os teus netos e você fez uma bolha de sabão, né? Aí, o que existe dentro da bolha de sabão para o que existe fora da bolha de sabão, qual é que é a diferença? O ar. Tem dentro e tem fora. Então... Aquele envó, aquela, sei lá, como é que chama aquilo, né? A diferença é nenhuma. O que existe, o que o separa é aquela lembrana. Exatamente. Aquela proteção ali que é aquela pequena película de água e aí, quando entra o sol dela, vai separar a luz em cores, essas coisas assim, né? O eu, né? O eu sou, a infidelidade, assim, com relação ao meio, ela é exatamente como se fosse uma bolha de sabão. Então, para formar o ser humano, isso, vamos lá. Se pega uma parte do que já existe, né? E se encapsula, né? Em uma individualidade. Uma parte que já existe, aonde? Vou chegar. Então, você pega uma parte do que já existe e vai encapsular em uma realidade antropomorfizada, que daí é a matéria. A matéria física, vai ser o problema da divisão celular de pai e mãe, né? O vital vai ser agregado a partir do que vai ser respirado, do que vai ser visto, do que você vai comer, o bebê, esse tipo de coisa que a gente já conversou, né? Então, aquelas forças principais, né? E aí, os planos que existem, onde a gente conversou, se perguntou assim, ah, mas onde é que está a minha emoção? Né? Então, você consegue sentir, lembra de alguma coisa, ou sente alguma coisa. Então, quando você vai lembrar o cientista, fica o seguinte, isso está em algum lugar em você. Claro, porque dá efeitos físicos, dá uma série de coisas. o lugar onde está o que você sente é dentro da bolha de sabão. Então, as emoções como um todo, a gente pode dizer que elas estão em um mundo, não é plano, é um mundo astral, né? Que é um nome que se consensou em denominar de astral. Mas esse é um astral que nós falamos três programas aqui, ou não? É. Eu lembro bem que você falou que são sete níveis, né? Não, é por isso que eu falo assim, é o mundo astral. Sim. Dentro do mundo astral você tem sete planos. Isso. Dentro desses sete planos, mais sete, e dentro de todas as graduações possíveis e imagináveis, né? E a gente já vai chegar em detalhes. Então, o astral não é de todo ruim, nós já falamos, tem coisas... Não, o astral, aí, vamos pegar um pouquinho da sopa agora, o astral é uma sopa. Tá. Já vão botar... A sopa nós vamos usar durante o programa inteiro. Vamos lá. Então, o astral, ele é uma sopa, tem de tudo ali, né? Então, o que tem dentro da bolha é exatamente igual o que tem fora da bolha, em termos de... de... de conteúdo. De conteúdo, de ingredientes, vamos dizer. De forma de visualização, de integração, meio... O que separa a bolha ou o que configura a bolha não é o que tem dentro, é a membrana da bolha. E o ser humano é exatamente isso. Então, o que vai configurar o corpo astral de cada pessoa, onde você vai guardar as tuas emoções, que você vai criar, né? É uma membrana. Essa membrana, no nosso caso, né? Ela não é uma, ela tem mais... mais partes, né? Uma outra parte dessa membrana, e que está dentro também dela, é onde eu vou guardar o meu conhecimento. Então, tudo aquilo que eu vou aprender durante a minha existência, desde a alfabetização... Não tem nada a ver com a alma isso aí, né? Já vão chegar. tem que chegar. Então, tudo que eu vou aprender durante a minha existência, né? Que eu vou aprender, eu vou trazer para mim, eu vou me apoderar desse conhecimento, vai existir numa parte de você que a gente vai chamar o quê? Mental concreto, né? Ou mente racional, ou que nome se queira dar, né? Também dentro dessa bolha. Então, isso que você colocou aqui, e que está separado do meio, né? Só porque você que colocou ali, foi você que soprou a bolha, você que soube, assim, o momento tem que parar de soprar para que ela não explodisse, se você, dependendo que você tenha usado um aparelho ou não, ela pode ter saído de uma determinada forma, então você dá a compreensão da tua alma, porque você que coloca o que tem dentro da bolha, só que para colocar o que tem dentro da bolha, é exatamente o que tem fora, né? O que que acontece? O somatório do que tem dentro da bolha é a alma. Ih, complicou. Não, simplificou. Porque, assim, quando a criança vai nascer, quando o ser humano ele vai nascer, então ele tem a bolha praticamente vazia. ele, assim, bom, a membrana e o que separa a bolha do resto e que é tudo igual, né, é o que a gente chama de homólico. Tá. Então, assim, até onde eu vou no plano astral, né, até onde vai as minhas emoções, até onde eu consigo me expandir, isso que, assim, então, o que separa, o que me separa do resto do plano, o que me separa do mundo no qual eu estou inserido, é essa membrana, e essa membrana é que permite dizer aquele ali sou eu, é aquela bolha, aquela bolha ali tem o nome de José, de João, de Jorge, de Estarco, o que seja. Mas, do ponto de vista de composição, ela é exatamente igual ao todo que existe fora. A diferença é que aquilo que está construído ali dentro, eu é que coloquei. Você colocou como? Como você colocou se não existe, já falamos aqui, 50 vezes aqui, se não existe a paridade de um para um. Você, quando for embora, você deixa de ser você, e você não volta a você. Sim, porque a bolha é assim. Então, como você colocou? por mais linda que ela seja, ela só tem um destino. Não é? É. Um éter, vamos dizer. Não, a bolha vai explodir. Claro. E se ela é constituída de... O que vai mudar é assim, é o quanto tempo ela durou, o quão linda ela foi, e o quão alta ela foi. Isso é a alma de cada um. E aí ela vai deixar de existir. E qual é que é, então, a razão de eu fazer uma bolha de sabão? Aí vem a questão da relação alma-espírito. É como se a bolha fosse a alma, e você que está observando ou brincando com o teu neto fosse o espírito. Daí, então, todo o resultado, né, da beleza da bolha, a forma como ela se move, o quão alta ela anda e aquilo que ela propicia, é a experiência que a bolha proporcionou ao espírito. É a experiência que a alma proporcionou ao espírito. Essa é a relação alma-espírito. O eu é aquilo que está ali. Bom, já vamos voltar nisso. O que é que acontece? Aquela bolha que está ali, então, ela tem exatamente o que você tenha colocado, né? E você falou assim, Ah, e sobre o astral, né? Então, imagine que cada um seja uma bolha de sabão em um mundo, um mundo de ar qualquer, né? Fora das bolhas, sempre vai existir alguma coisa. Sempre vai existir alguma coisa, né? E o que está fora da bolha, ele sempre tem ingerência, sempre vai interferir no que está dentro, na longevidade, na cor, na altura que vai, dependendo da temperatura, do vento, o que seja, vai definir a expansão ou não, a contração ou não, o tempo de vida, quando vai existir, tipo de coisa assim. Então, sempre o meio tem ingerência direta no eu sou de cada um, né? Então, o que que eu sou? Eu sou uma porção do plano astral ao qual eu tomo conta, né? Então, isso é o meu corpo astral. Eu sou uma porção do corpo mental ao qual eu tomo conta, isso é a minha mente concreta. entrelaçados, que é o que se conceitou como alma. A alma, então, é o conjunto das emoções e mais o conhecimento. Isso daí ligado a um veículo, o que se chama de veículo, o corpo que a gente usa, né? Onde, baseado na vitalidade que eu tenha, eu vou experienciar o conceito de vida e ter autonomia para alimentar o que dentro dessa bolha de sabão existe, que é a alma. fora disso, eu tenho um observador que está ligado a mim como autor, que é o meu espírito. Interessante, porque agora, hoje nós estamos tendo uma grande oportunidade de esclarecer muita coisa, você está perceptível. Essas, tudo que se fala sobre o eu sou, da outra versão que todo mundo conhece, vamos dizer assim, chamam de divina presença, ou seja, dão uma conotação, dão uma conotação superior ou divina, vamos dizer assim. Eu acho que tem o seu fundamento, mas cada um interpreta da sua forma. Por quê? Se eu estou recebendo aqui e lá, essa presença de qualquer... É uma presença, porque você acabou de formar a bolha, você deu todo esse exemplo, então é algo que está me dando vida. A divina presença sou eu que contemplo a minha obra. A alma é a minha obra enquanto espírito. Claro, porque é a personalidade que você vai construindo aquilo lá. Sim, e o quão alto a minha alma vai ir, depende do quão bem eu a tenha feito, de quão leve eu a tenha feito, de quão próprio eu a tenha criado, do ambiente no qual ela foi criada e da minha ajuda que eu posso pegar e fazer. A pergunta é o seguinte... Então, essa é a presença divina. A bolha veio de algum lugar. Você concebeu. Você concebeu, sim. Então, ela é algo, ela é algo divino, a bolha. Divino. Ela está me dando... Divino, não estou falando aspecto religião. É uma coisa que... Não, aspecto religião, para mim, não existe. Então... Não, divino, sem dúvida. A partir do momento que ela é uma criação. Então, é um conjunto de partes que foram agregadas com um objetivo que é o objetivo de dar cores à bolha, de dar evolução àquela parte de você. Então, partindo do princípio que não existe um átomo, não existe nada no universo que não tenha a mesma concepção alimentar. Daqui a pouco, você falou agora a pouco, seria a eletricidade básica universal, que é a forrate. Tudo é divindade. A questão é o quão consciente a divindade está nessa unidade existencial ou não. E aí vem o conceito de bem e mal. Só isso. Deixa eu seguir com a sopa. Tá. Então, nesse meio que está aqui, nesse meio que está aqui, não tem como se fazer uma sopa e aí na panela você colocar... Vamos colocar só coisa boa na panela. Ventilha, arroz, cebola. não sei se está fazendo a sopa disso, mas tudo bem, vamos em frente. Coisa verde, temperos, coisas assim. Então, chega um momento em que a água que ali existia já não é mais o caldo da lentilha, não é mais o caldo feijão, não é mais o caldo verde. Sim, é o conjunto daquilo. É o conjunto das coisas. Isso. O astral e o mental e o mundo que nos cerca. Então, assim, tomar como referência o mundo que nos cerca da superfície até o sol. Vamos considerar esse como o nosso mundo que na verdade é. O sol, na verdade, é até onde o sol alcança, mas vamos fazer assim, no nosso caso, da superfície ao sol. Então, tudo que existe da superfície até o sol e que é o que a gente respira, isso é uma sopa. quais são os ingredientes que tem nessa sopa? Tudo o que exista na tua bolha, na tua alma, tudo o que existe na minha, tudo o que existe na alma de cada um que está aqui, tudo o que existe na alma de cada um de vocês que estão em casa agora ou que vão nos ouvir, nos ver depois, tudo o que cada um pensa, tudo o que cada um sente, tudo o que cada um aprende, tudo o que cada um faz, todo o pensamento, por mais oculto que seja, que cada um tenha, todo o amor, toda a dor, toda a expectativa, o sofrimento, a angústia, tudo o que exista na alma de cada um, ele faz parte da mesma sopa. Entende? E aí, vem a primeira questão que é interessante de conversar hoje, é assim, eu sou, eu, e mais uma parte de você, e mais uma parte de todos vocês. De todo mundo, claro. Sempre. Então, por isso que é impossível se dizer hoje, que é impossível que alguém atinja a iniciação ou atinja o adeptado ou a compreensão total das coisas sozinho, porque não tem como você tirar um grão de lentilha dessa sopa e essa lentilha não está com gosto do verde ou do arroz. Perfeito. Não existe essa separação. Então, isso a gente tem que ter em mente. E isso é bom e é ruim, porque acontece o seguinte... E é uma visão, é uma explicação do todo também, que a gente fala muito sobre isso aqui. é do todo, assim, é da superfície até o sol, assim, é o que, assim, é onde a gente trafega. E aí, o somatório, então, de tudo que existe na alma dos seres humanos é o líquido, é o meio onde nós nos movemos. E qual é o meio onde nós nos movemos? O ar? Então, o que existe da superfície até onde termina a caixa terrestre, por exemplo, onde é respirável? O ar. Então, voltando à questão dos elementais, da mesma forma como a terra é para um gnomo, um duende, como a água é para uma ondina, como o fogo é para uma salamandra, como o ar é para uma sílpide, o ar também é para o ser humano. Então, nós, em uma análise muito crua, somos uma categoria de elementais devas que conseguem manipular e criar elementais emoção, conseguem manipular e criar elementais conhecimento e têm gerência sobre os elementais externos que nos veem como senhores. Então, nós vivemos também em um meio. Esse que é o conceito, sim, a gente conseguir passar isso hoje é um grande avanço. Então, assim, quer ver? Nós temos um céu e isso tudo tem a ver com o eu sou. Nós temos um céu, né? E o céu é específico da nossa existência, em outro planeta tem outro céu, em outro tempo é outro céu. Assim, não existe uma estrela no céu que não esteja ligada a uma existência na Terra, é uma coisa só, não é? E essa sopa, esse caldo, esse meio onde a gente vive o ser humano da superfície até onde a vista alcança, ele inclui o que a gente chama de céu. Então, as estrelas que a gente vê que pertencem ao céu da Terra, elas fazem parte da nossa sopa e o conjunto de coisas que estão ali é o que nos alimenta, é o que nós respiramos, é o que nos mantém vivos. Só que, assim, na graduação, que a gente falou agora um pouquinho sobre a questão do mundo astral, é como se as estrelas que a gente vê, elas fossem, o limite do visível para a gente. Então, é aquilo ao qual a gente deseja chegar. É o mais alto possível agora. Temos ligação com aquilo, a gente está no mesmo caldo, mas ali é o meu ponto de chegada. E que é uma coisa muito interessante, isso a gente nunca conversou. Então, vamos pegar um conjunto de elementais para mostrar essa questão do eu sou. Então, nós andamos no ar e o ar, para nós, ele é natural. Eu respiro o ar, eu me movimento no ar, eu vejo através do ar, eu sinto através do ar. Então, tudo acontece nesse meio que a gente está. é um meio líquido, um meio denso, a gente, na verdade, a gente trafega e vive e vê dentro de uma sopa, esse ar, ele é uma sopa astral, é uma sopa mental, mas aí, abaixo da gente, nessa escala de evolução, vamos pegar um elemental que são os elementais da Terra, os duendes ou os gnomos. Um gnomo, o duende, ele se move através da Terra, fisicamente, ele tem complexão física, mas ele se move através da Terra da mesma maneira como a gente se move através do ar. Então, a gente anda no dia a dia e o ar, para a gente, faz parte, a gente não consegue perceber, da mesma forma, se pergunta para o peixe, o peixe, o que você acha da água? O que ele vai falar? Que água? Porque não existe água, existe o mundo no qual ele se move. Aí, pergunta para a gente, gente, o que você acha do ar? Aí, você vai perguntar, que ar? Eu sei que é o ar, porque eu respiro, eu vejo, assim, algumas nuances dele, mas eu não entendo essa sopa na qual eu me movo. O elemental da Terra, a mesma coisa, o duende, o gnomo, e a Terra? Aí, assim, que Terra? O que é Terra? Porque ele se move na Terra assim como a gente se move no ar. A sopa, que para a gente é isso que a gente respira e vive e mantém e mantém essa individualidade, que é a boa desse sabão, no caso do duende, a sopa é a Terra. Então, é o meio onde ele se vive e o somatório dali é o que o alimenta, esse tipo de coisa. Uma coisa muito interessante, e tem um dito popular, que é assim, o sol nasceu para todos, então, há coisa assim que parece que não tem sentido. É um grande adagio esotérico, porque o sol realmente nasceu para todos e o sol que a gente vê ele é visto por todos. Então, essa categoria de elementais transita na Terra como a gente transita no ar e vê o mesmo sol que a gente vê, não a frequência do sol que nós vemos, porque a luz que a gente considerou como luz, ela não penetra na Terra, porque a Terra para a gente é um limite de locomoção. A gente pisa, mas a gente não consegue passar através dele. Para quem vive dentro, então, não existe esse atravesso, o ar é o limitante, o sol é visto da mesma maneira, todos veem o sol. Quando fala assim, o sol nasceu para todos, para todos, para todos os visíveis e para todos os invisíveis. E nós vamos comentar depois a questão da morte e como que o sol ainda vai agir para quem perdeu o corpo físico. Então, para esse conjunto de elementais, eles trafegam naturalmente dentro da sopa deles, do caos deles, que é a Terra, e vem o sol. Só assim, e quais são as estrelas? Como é que é formado o firmamento para quem vive com o elemental Terra, o duende, binômio e assemelhados? Isso é uma coisa muito interessante. As estrelas, o céu dessa categoria de elementais são os minerais que a gente considera como preciosos. Então, o céu dele, por cima, tem na Terra, tem um veio de ouro, tem um jesílio de diamante, esmeralda. Então, esse é o céu que eles veem, sabe? Assim, colorido e assim, com brilho e iluminado pelo sol, que é o sol que a gente vê também. Todos esses elementos que você está falando, eles também têm a bolha deles ou não? Sim. Todo mundo tem? Sim, mas aí... Já é outro nível de... É, porque quanto mais você vai descendo na escala evolucional, menos número de camadas tem a tua bolha. Então, a gente tem uma alma que é o emocional e o concreto, depois a gente tem três camadas arrúpicas, que é quem está olhando, que é tem mambu de manos, que é a divindade, depois o corpo físico que é a âncora. Quanto mais você vai descendo na camada evolucional, menos camadas vai ter esse tipo de coisa. Chega um ponto em que você tem só a matéria densa e o instinto. No caso, o elemental não tem alma. Tem umas coisas para perguntar, mas vou perguntar no tempo certo. Então, o elemental não tem alma. Essa é a pergunta. Tá, mas aí você estava falando da alma agora. Então, isso para mostrar a questão de como o céu faz parte da realidade, como a terra faz parte da realidade de cada um de nós, o que cada um de nós somos e mostrar que o conceito de eu, independente daquilo que a gente conversou de antropogênese, do arrancar a ara, que é quando foi dada a individualidade, junto... Isso aí é que dá. Isso a gente já conversou várias vezes, então, esse faz parte de você pegar a época da Nemuri, então, você tinha um povo que tinha uma alma-grupo, então, era uma única bolha. Certo, tá. Agora vou dar uma bolha para cada um e criou o arrancar aquela individualidade que é o eu sou, onde permite o eu sou. A pergunta que eu queria colocar para a gente fazer essa religação só, só uma lembrança, um pequeno remember, e aí vão dizer... Essa era alma-grupo, tudo, mas essa informação, tudo isso aí que hoje nós usufruímos, usufruímos de toda essa informação, essas memórias que a gente, agora você deu a origem delas, tudo, surgiu de algum lugar. O nosso, nós temos explicação, porque foram nossos antecedentes, todos que nos antecederam, deixaram isso aí para nós. Agora, e o princípio? Você falou isso aqui, me faz uma ligação hoje, como é que essa informação, como é que ela foi jogada aqui, vamos dizer? ela veio de alguma fonte. É uma coisa muito simples, não, é muito simples, também. Nossa, então fala o certo, eu não consigo visualizar ela. Não, mas é muito simples, é assim, é que quando você vai aprender, então a gente acabou de aprender sobre como é que é a vida do elemental que vive na Terra, ele vê o sol que a gente vê, só que não vê com a mesma claridade, com o mesmo tipo de tom de luz, o céu dele, os tons minerais, ele não tem alma, tem vida, tem forma, transita, ele se alimenta, é uma coisa de coisa, não é? Tá. O fato de a gente ter conversado só agora sobre isso significava que até alguns minutos atrás não existia esse conhecimento? Sim. Existia já. Então, existia. Esse que é o processo. O que a gente chama de conhecimento, não é? É a gente fazer o quê? É a gente ter ciência daquilo que já existe. no mais profundo, recôndito, oculto lugar do universo, depois do sol, depois do sol, lá nem manifestado, não interessa onde seja, então, em algum lugar tem que existir isso sobre o qual eu esteja falando, porque não existe nada que eu dê um nome que não exista e não tem nada que exista que não tenha um nome ou um símbolo. A gente está conversando aqui agora um pouquinho sobre a questão da tatuagem. Então, sempre o símbolo ou o verbo está ligado à coisa em si. Então, essas coisas em si que existiam, nesse momento evolucional que a gente está, elas se organizaram, se engendraram em um esquema cétuplo, três sem forma, que é o que se chama de espírito, atemã, budi e manas, para daí pegar quatro conforma, que daí então é a bolha, que é a alma e a mente concreta, mais o físico e vital que são a âncora nesse plano, na sopa da superfície da Terra. Para quê? Para que daí, através dos sentidos que nós temos, a impressão desse mundo inatingível para o astral, inatingível para a mente concreta, inatingível para o espírito, porque é um mundo inóspito, é um mundo que está sendo desbravado agora, está sendo criado agora, está sendo dado consciência agora. O desbravar, em termos revolucionais, é você andar pela mata dando consciência às árvores, é o que a gente está fazendo e assistindo aqui agora, então a gente está se locomovendo nessa camada que existe entre a superfície e o sol, dando consciência a tudo que aí existe. Então, de onde veio? Nós somos o resultado desse processo controle, então, como que a tireoide vai pegar e sintetizar o TSH para poder controlar isso? Tem uma inteligência aí. Óbvio. E cada uma inteligência, cada um mineral, cada coisa, cada microprocesso que existe no corpo humano 24 horas por dia é uma inteligência ancestral agindo aqui para manter esse corpo coeso, que nós somos o quê? Um saco de água com eletricidade e com uma pele em volta, uma bolha de água, uma bolha de ar. E aí, esses processos elétricos que acontecem fazem com que daí essa inteligência primária, primordial, que é através de forrate, mantenha tudo organizado e permita a cada uma inteligência específica fazer a sua parte e, em conjunto, criamos o conceito de vida. E para que serve a vida? Para que daí, usando visão, audição, tato, vocês estão falando assim, eu transite por esse caldo que para a gente é invisível, que é onde a gente anda, colhendo sensações, passando essas sensações, a gente conversou sobre isso, são os os nanandrianes, que são os órgãos do conhecimento, passando as impressões, então, eu interajo com o meio, transformo isso em impulso elétrico, passo para o sistema nervoso, cérebro espinhal, isso, então, é largado para manas, para a mente concreta, que daí, no nosso caso, a alma, ela está entrelaçada, a mente concreta, a astral, não devia ser, por conta que a da lunar, a gente está entrelaçada, depois vai separar, passo para manas, e manas, que é a mente concreta, recebe imagens, isso tudo, pulso elétrico transformado em imagens, que são os brites, e aí, o que vai fazer? Vai comparar, vai medir e tal, e vai decidir, decidiu, vai agir, então, o corpo, ele é só um instrumento de ação e reação da mente concreta e do astral, da emoção, no plano, para quê? Para que a gente, no agindo, no plano, transforme o plano e transforme a sopa na qual a gente se move, de que maneira? Vou te dizer, quer perguntar? É, quero perguntar, só para pegar uma... Estamos indo bem, está tranquilo, temos mais 15 minutos. Alma, nós já falamos sobre a morte, já falamos, a alma, a alma sai, fica ali vagando, ou vai para onde tem que ir, nós já conversamos sobre isso. O eu sou, o eu sou, que agora a gente diz, se você disse que aquilo é uma bolha, fez a analogia da bolha, a bolha, quando eu vou embora, ela se estoura? Como é que é isso? Eu não vi essa ligação ainda entre a bolha, que seria a alma, e se a alma fica, a bolha estoura, como é que as duas coisas são uma coisa só? É que a alma é a própria bolha, o que acontece é o seguinte, ela fica individual, e a bolha volta para o todo, como é isso? Não chega um momento em que daí você para de soprar a bolha e ela se desliga do canudinho, essa é a morte. Tá, mas a bolha está lá. Agora você deu a explicação de que a bolha uma hora vai se romper. Entendeu? Você está soprando coisa pelo canudinho para dentro da bolha. É você. O dia a dia, né? O dia a dia. Então, o dia a dia com o corpo físico, vai, faz, ama, odeia, aprende, não sei o que, e dá ali e coloca a coisa naquela bolha. Chega um momento em que daí, por conta do desconhecimento, o corpo físico fica não funcional. Parou de gerar impressões, se dissociou, então o corpo físico vai se dissociar através do plano na volta para o sol, o plano na volta para a lua, essas coisas assim, etc. Não vem um caso, né? Vital também vai se dissociar, vai demorar alguns dias para se dissociar, e aí a bolha está por conta própria. Quando a bolha larga o canudinho, ela está por conta própria, né? E aí é o que a gente já conversou sobre o que acontece no pós-morto. Então, isso tudo a gente já conversou com detalhes. Mas o que vai acontecer, igreja? Enquanto a bolha está transitando, enquanto ela está no ar solta, se largou do canudinho, o espírito ainda está tendo o contato, a que mandou de mãos ainda tem contato com aquilo, e daquilo ainda tira as boas impressões. Chega um ponto em que aquela alma já não gera mais as boas impressões porque ela fugiu do campo de visão. Vai chegar um ponto em que tudo que existia na bolha como alma, ela deixa de existir também. O que acontece é o seguinte, o que acontece é o seguinte, o fato de estar unido, então, físico, vital, astralmente concreto, que é o corpo físico com a alma e com a tua intuição muito abstrata, quer dizer, o teu espírito, então, te dá condição e aí tem uma coisa muito interessante de o que eu coloco dentro da minha alma, que é assim, o que eu vou trazer para dentro dessa parte que me cabe, o tipo de conhecimento que eu for trazer, vejo que isso é uma coisa muito interessante e tem uma analogia muito boa nessa questão da sopa e da bolha. A densidade do que eu coloco dentro da minha bolha, da minha alma, é que vai determinar qual é a altura que ela vai depois que ela se soltar do canudinho. Então, o que eu coloco na minha sopa é que determina a que altura a minha alma vai, sabe? Outra coisa muito interessante. Então, assim, eu aprendi sobre a... não sei o que que eu aprendi, vamos supor que eu tenha aprendido sei lá qualquer coisa, né? e aí acontece assim, a alma, a bolha está presa aqui no canudinho recebendo aquilo que eu estou dando e é muito interessante a analogia da bolha pelo canudinho porque você está dando o hálito e é realmente o que você dá a vida para a tua própria alma. Quando ela deixa de existir, aí o que você colocou aqui como conhecimento, como eu falei agora, o conhecimento sempre é uma coisa que já existe, então você foi e falou sobre o Cruzeiro do Sul, sobre Órion, sobre Sol Oculto, então são coisas que já existem e você se apropria daquilo e traz uma parte desse conhecimento para você, aí já respondeu a pergunta inicial, onde vai o conhecimento? Onde vai a emoção? Então você pega e você cria essa emoção, você cria esse conhecimento na tua alma, você está preenchendo aquele espaço que te compete, só que isso que você está criando ele é uma imagem ele é um reflexo do conhecimento de si, então quando a gente está conversando aqui sobre o Cruzeiro do Sul, o Cruzeiro do Sul não está dentro da minha alma, mas eu tenho um símile, eu tenho um reflexo do Cruzeiro do Sul na minha alma que ali está atrelado tudo que eu sei a respeito, supondo que eu saiba alguma coisa a respeito e isso está ligado à origem, então a alma de cada um ela é assim, cada conhecimento que eu tenha ela está ligada a um ponto desse mundo humano, sabe? do Sul para baixo, mais alto, bem alto, mediano, menos mediano, baixo, muito baixo, confusão total, lodo integral, então você vai assim, do conhecimento mais abstrato e superior possível ao ódio mais denso possível, você que escolhe o que botar ali na tua, na tua, né? E aquilo é o que vai compor a tua, a tua alma daí que você vai transitar, então você está colocando ali, colocando ali e tal, a alma, quando ela se dissocia do corpo físico, ela vai ter que atender o lugar onde haja a maior quantidade de liames, então se eu tenho aqui o conteúdo do Cruzeiro do Sul em mim, né? Então há um liame com o Cruzeiro do Sul em si, que o que ele representa, o que for maioria na minha alma tende a fazer com que ela se desloque para algum lugar e ali repouse pensando, né? Ou agindo sobre si mesma, Até que a membrana deixe de existir e ela deixe de existir e se misture com o todo. Então, para onde eu vou depois que eu perder o meu corpo físico? Para onde eu vou depois que eu me separar do meu canudinho? Para o mesmo lugar onde eu estou agora. Porque o que existe na minha alma é o mundo ao qual eu pertenço. Se na minha alma, se dentro da minha bolha, se a sopa que eu respiro existe ódio, falta de paciência, inveja, agressividade, mentira, essa coisa toda parou de soprar, parei de colocar coisa na minha alma. Há uma atração natural para aquilo que eu coloquei, que é a origem. Então, se eu tenho ódio na minha alma, está ligado ao quê? Ao ódio. Se eu tenho medo da minha alma, está ligado ao quê? Ao medo. Se eu tenho, não sei, ódio, medo? Desejo. Desejo. Está ligado ao quê? Aquele desejo específico. Então, sempre isso vai atrair a alma para lá. Sabe? Então, depois que eu morri, onde está a minha emoção? Minha emoção está em casa. E onde é que é a casa dela? Aí é que a coisa pega. Porque a sopa que a gente faz em vida... É onde você está sintonizado. A sopa que a gente faz em vida, a gente toma ela todinha depois de morto. Acho que ficou bem explicado. Só quero juntar com mais uma coisa agora. E só uma coisa que é muito importante, só me permite a gente colocar. Então, por isso que assim, o índio viveu na tribo e não sei o quê e tal, era amigo de todo mundo e morreu. O passo seguinte da morte, o primeiro tempo de reciclagem, onde é que ele vai passar? Na tribo. Não naquela tribo física, mas na contraparte que ele mesmo criou e se somar com os que os outros criaram, vai se encontrar. o meu corpo astral, depois de morto, ele vai encontrar o teu, que ainda está vivo? Óbvio, a gente se encontra todo dia. Depois de morto, a gente não adquire nada que não tenha. Ninguém depois de morto fica nem bom nem ruim. Ninguém depois de morto vai expandir a consciência nem contrair. É o que é. E o que é a morte? É só a vida sem o canudinho. Entende que daí isso que a gente tem, ele só muda de causa, ele só muda de lugar, de sopa. Então, ele deixa de estar atrelado aqui e encapsulado no plano físico, onde é que eu tenho o corpo físico e o vital, e passa a transitar no meio no qual eu construí. E a tendência é ir para casa. Qual é a casa que eu vou? Qual é a casa que a minha alma vai entender ir? é aquilo que eu coloquei dentro dela, é o que está na panela, não tem magia. Aí, a gente uma vez conversou sobre a questão do nosso lar, e a gente falou assim, não, dessa maneira não existe. Ah, você arrumou encrenca com muita gente. é brincadeira, boa dispersão, que não existe essa cidade. Nesse aspecto não existe, porque assim... Sobre o Rio de Janeiro ainda. Não, porque assim, qualquer que seja o lugar que se dê de construir, então assim, o maçom, ele vai para a loja maçônica, cada um, sabe, o católico vai para o céu dele. Isso são construções temporárias feitas pelo somatório daqueles que naquilo acreditam, tão efêmeras quanto. Agora, uma coisa que não existe é a seguinte, a mesma regra humana, tipo assim, você está machucado, eu vou, essas coisas assim, faz parte do... A crença se torna a realidade no momento em que eu não posso mais acreditar ou não tenho mais um gerador de crença, entende? Então, no momento em que o canudinho soltou da bola, da bola de sabão, ela está por conta própria. O que tem ali é o que tem ali, sabe? Aí, então, os pensamentos, o conhecimento e a emoção vão ficar ali daquele jeito, não é? E vão ser trabalhados para que isso aí gere uma experiência. Que experiência vai gerar? Tendências, lhe dando as escanas para depois, não é? Mas quem que aprendeu com a bolha de sabão? Se ela veio e aí teve uma experiência, me deu satisfação porque eu vi o quão alta ela subiu ou não, né? E aí depois ela se rompeu, né? A experiência, quem vai adquirir é quem soprou uma bolha, que Deus vai saber que na próxima bolha que você for soprar, né? Aí, então, ela não precisa ser tão cheia, ou eu posso fazer a favor do vento, vou fazer um pouquinho afastado da árvore, vou ajudar com a mão para que ela suba. essa é a relação mona da alma. E uma mona não pode soprar, assim, eu posso soprar quantas bolhas eu queira, todas estão ligadas a mim, todas fazem parte da minha experiência. Percebe a diferença? Com certeza. Só que todas elas vão trafegar no mesmo lugar. Então, o eu sou, ele, assim, é completamente, como é que é a palavra? eu não sei, não fugiu a palavra, assim, não real, é uma ilusão, é ilusório, né? Então, o eu sou, o ajudado de cada um, é completamente ilusório, porque o que me separa do todo é só uma pequena membrana, que é aquela parte que eu estou de responsável. Agora, o meu sistema extraordinário, ele é o que? Fisicamente, ele é um mapa, ele é uma âncora que dá a direção onde está o conhecimento que eu adquiri. Então, eu sei sobre o, sobre desenhar com o Nankin, por exemplo, né? Então, isso está em mim, porque eu coloquei e está ligado à essência do Nankin, à essência da arte, mas eu que coloquei isso aqui, sabe? E o que separa daí esse conhecimento que eu tenho do conhecimento como um todo é só aquilo que eu coloquei para mim, mais nada. Então, na verdade, o conceito de eu, ele não existe. Interessante. Isso que é importante. E uma coisa que daí vem, uma coisa que é relevante a gente conversar também, é a questão da responsabilidade, Grego, sobre o como eu encaro o eu e o que eu penso e o que eu faço e o que eu sinto e o que eu aprendo e como eu me comporto na vida e como eu vou soprar a minha bolha de sabão ou o que eu vou colocar na minha sopa. Sabe por quê? Porque o que eu colocar na minha sopa eu estou obrigando você a tomar também porque esse mundo que eu estou criando, ele é completamente entrelaçado com o que existe fora e acontece o seguinte, então, eu tenho os pensamentos e o conhecimento dentro da minha alma de uma maneira encapsulada. se eu crio uma coisa muito agressiva, se eu crio uma coisa muito densa, isso que eu criei, ele rompe essa membrana, essa bolha e causa fissura e aí tudo que exista nessa sopa astral de sem dono, de seres que deveriam seguir e não seguiram, de criações inapropriadas, tudo isso se infiltra por ali e aí é a causa das doenças, sabe? E da mesma forma, tudo que eu tenho é dissímile, então assim, se eu sei sobre o sol e você sabe, então o sol tem um reflexo em mim, tem um reflexo em você e por decorrência eu estou ligado a você, então não tem um pensamento por mais oculto que seja, uma emoção por mais simples que seja, que não tem impacto na sopa de todos e na vida de cada um, porque nós vivemos em um, assim, é um único plano, um único mundo, tudo que é feito aqui, aqui tem que ser digerido pelos seres que nele habitam, no caso nós. Só me resta uma, eu só quero colocar uma questão nesse meio, o tal do eu superior, o que é o eu superior? Onde é que ele entra nessa questão? O eu superior, já conseguimos esclarecer. O eu superior é o soprador do, é quem está atrás do canudo, é quem está soprando a bolha. Mas quem é que está soprando a bolha? Não sou eu? Não, você, o espírito, o eu superior é o que chama de espírito, é a mesma coisa, Atman Abudimanas é o eu superior, espírito, a mona do aspecto, eu superior, princípio superior, princípio divino, divindade. Fala de novo o sinônimo de eu superior. Então, o eu superior, ou Atman Abudimanas, ou o princípio divino, qualquer nome que você queira dar, é a mesma coisa, é o que é? Aqueles três princípios... Por que todo mundo busca o eu superior? Isso que eu quero saber. Não se deve buscar o eu superior. Acessar, acessar. Sim, o que se deve fazer é fazer o seguinte, é fazer com que o que eu coloco dentro da bolha sejam já entrelaçamentos originados no local onde possa haver um código de linguagem. Nós conversamos aqui antes sobre a questão do código de linguagem das coisas para construir, destruir. Então, o buscar o eu superior é colocar dentro da tua bolha, dentro da tua alma, conteúdo que tenha um código de linguagem tal que a frequência seja exatamente a mesma daquele que é o teu princípio. Nesse ponto, é coisa muito interessante, nesse ponto faz com que o teu entorno não tenha interferência, não tenha influência na membrana da bolha de sabão, a alma, ela pode subir o mais alto possível porque não vai haver diferença de pressão e ela não estoura. Isso é perenidade da alma, é imortalidade. Interessante. Como é que estamos de tempo aí, Fernando? Um minuto está? Um minuto? É, viu? Está bom. Está bom. O que é um minuto no centro? Então, isso que é importante a gente ter como conceito hoje, a questão do que é o eu sou, de que, na verdade, a gente está todo misturado, a sopa é uma só, a questão do que é o céu, o que é o solo, o que é o meio que a gente transita na analogia com os elementais da terra, não é? E o que eu coloco na minha alma, o quanto a alma vai sobreviver, a que altura ela vai chegar e o seguinte, para onde ela vai? E aí, o soprador, ele vai soprar tantas bolas de sabão quanto seja necessário para que ele aprenda a colocar a pressão adequada para que a bolha vá ao mais alto possível e não encontre diferença de pressão e não estoure, nesse momento ele é imortal. Olha, eu acho que tudo isso aí que nós falamos hoje, temos 10, 12 programas aí, alma, espírito, mônada, vida após a morte, pós-morte, astral, tudo isso aqui, então, se pegar pela ordem cronológica, mais do que a gente conversou hoje, eu acho que dá uma... É, de novidade e que é muito importante esse conceito. A sopa está com bons ingredientes. O que aquece a sopa, que é o fogo, no nosso caso, é o sol, e o sol que a gente vê é eletromagnético, a derivada do que você falou, forrata, a alimentação que a gente recebe via ar, o que é forrata, é prana, então, isso dá temperatura para cozer o quê? Tudo o que cada um pensa e fazer uma sopa, uma coisa, que é a egrégora humana, que é o que a gente tem que transformar. O que é o novo? É quando essa sopa for tão sutil, for tão sublime, que ela já não seja... Isso é uma coisa muito interessante, essa coisa humana que é criada, esse caldo humano onde a gente trafega e vive e respira todos os dias, ele é tão denso que ela não nos deixa ver o que tem depois do que a gente devia ver. Isso que é a coisa chocante e interessante, porque, fazendo isso aqui sublimado, harmônico, transparente, tranquilo, aí eu obtenho a visão tanto para cima quanto para baixo. E eu vejo que, na verdade, o para cima é o para baixo. Maravilha. Bom, estourou, não é? Deu, não é, Fernando? Estourou. É, não. É mesmo, olha só coincidência. E olha, essa sopa que o Jorge nos proporcionou hoje, olha, está boa para digerir, Acho que tudo sei. Acho que isso nós vamos agora assistir de novo, depois daqui a pouco está no YouTube. Eu acho que assim, devagarzinho, doses homeopáticas, nós vamos começando a ter condição de adquirir essa consciência de que tanto buscamos. que a gente veja que o viver adequadamente não é só uma obrigação para conosco, é um respeito ao próximo, porque eu não tenho direito de fazer com que você beba das dores que eu crio. Isso é ilícito, não é certo. Então, viver harmonicamente, em paz, ou viver dentro do bem, do bom e do belo, viver eu bioticamente, além de ser saudável, além de ser evolucionalmente adequado, ele é lícito e honesto para com o outro, porque eu não te dou o encargo que não te compete. Maravilha. Então, resta me dizer um fraterno abraço e um feliz sempre. Um fraterno abraço, fique em paz, um feliz sempre e tenha uma boa vida.